E às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, partidos participam de sorteios de urnas que passarão por teste de autenticidade na eleição de amanhã. Representantes de partidos políticos e entidades estiveram na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás para participar do sorteio das urnas eletrônicas, que serão auditadas pelos testes de integridade e de autenticidade dos sistemas. Feito o sorteio, a gente busca a urna onde que ela estivesse. Muito provavelmente elas já estão até montadas nos colégios, né? E aí tira aquela urna, coloca uma outra de contingência, traz a urna para começar amanhã a auditoria nessa urna. O que que acontece? Amanhã, no início do evento, é emitida a zerésima para ver que não tinha nenhum voto lá dentro, que ninguém tinha mexido na urna, que não tinha nada lá. E depois disso são lançados os votos que foram produzidos aqui pelos colégios. E ao final vai fazer uma apuração se o que foi lançado é o que está dentro da urna mesmo. Nas eleições deste ano, o TRE vai utilizar 13.813 urnas eletrônicas, sendo que 1.500 delas vão fazer parte da chamada reserva técnica. Elas serão usadas apenas em caso de problemas, com uma ou outra já em utilização. Ao todo, 27 urnas serão submetidas ao teste de integridade, que vai acontecer no TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. E outras oito urnas passarão pelo teste de autenticidade dos sistemas eleitorais, que acontece no Colégio IP. Os dois testes acontecem no mesmo dia e horário da eleição, neste domingo, e são abertos ao público. Por isso, qualquer eleitor pode acompanhar o trabalho. A gente deixa, inclusive, o convite para amanhã, 7 horas da manhã, no dia da eleição mesmo. É uma votação que ocorre junto com a outra, com a eleição em si. E lá no TRT, que fica ali na T1, com a T29, estão todos convidados a participar, a observar, para ver como é o funcionamento. E assim, tirar qualquer dúvida, né? No domingo, vão funcionar 2.445 locais de votação e mais de 15.400 sessões eleitorais. O número de eleitores aptos a votar é o maior de toda a história de Goiás. Somos 4.870.354 eleitores. Na capital, pouco mais de 1 milhão de eleitores. É, a gente está vendo aí que a justiça eleitoral já está com tudo pronto. Mas e você, está preparado para poder votar amanhã? Tem alguma dúvida? Para esclarecer, né, qualquer dúvida que pode haver aí para você votar amanhã, nós estamos aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia com o Vandir Oliveira. Ele é advogado especialista em Direito Eleitoral, para poder nos ajudar a informar o nosso eleitor. Vandir, boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a toda a audiência. É uma satisfação estar aqui participando do Jornal do Meio Dia. Obrigado por ter vindo. E hoje eu percebi aí pela cidade que ainda tem campanha eleitoral. Isso ainda pode hoje, né? Pode sim. A campanha eleitoral, com a distribuição de material, a realização de caminhadas, carreatas e passeatas, pode acontecer até o dia de hoje, até as 10 horas de hoje, sendo que a partir desse momento, a única coisa que pode permanecer como campanha eleitoral é a propaganda na internet, né, até às 11h59 e amanhã, dia das eleições, acabou a campanha. É dia de votar, é dia de cumprir, né, com essa obrigação eleitoral. E por falar nisso, Vandir, o que pode e o que não pode? Por exemplo, o que o eleitor pode fazer para poder não ter problema com a justiça eleitoral amanhã? A Constituição Federal, ela segura o direito a livre manifestação do pensamento. Então, você não pode vedar o eleitor de manifestar o seu pensamento enquanto cidadão. Ele veda a propaganda eleitoral. Então, o eleitor, ele pode carregar o seu dixo, o seu adesivo, portar uma camiseta do candidato da sua preferência, trazer uma bandeira do candidato da sua preferência. A limitação é a aglomeração de pessoas, porque o Código Eleitoral diz que a manifestação individual e silenciosa no dia das eleições, ela não pode ser objeto de nenhuma limitação por parte da justiça eleitoral. Celular também continua aquela mesma regra do primeiro turno, né? Sim, o celular, ele, na verdade, não é porque o celular é proibido. É proibido qualquer equipamento que torne possível o registro do voto e rompa, dessa forma, o sigilo do eleitor, o sigilo do voto. É uma garantia do próprio eleitor que ele não vai sofrer nenhuma pressão para que ele possa exercer ali de forma livre e consciente a sua opção de voto. Portanto, não é possível levar para dentro da cabine de votação, nem o celular, nem qualquer equipamento eletrônico que permita o registro do voto. Bandiro, uma coisa que acontece muito, né, no dia da eleição é a chamada boca de urna, né, aliás, inclusive, os maiores flagrantes, os mais corriqueiros são de boca de urna. O que é a boca de urna, como é que ela pode ser constatada e o que o pessoal deve ficar atento para evitar problemas? A boca de urna é o pedido de voto no dia das eleições, a realização de propaganda em favor de qualquer candidato que seja no dia das eleições. Então, o que eu disse agora há pouco, a manifestação individual e silenciosa é permitida. Eu tenho uma aglomeração de mais de duas pessoas portando esses mesmos materiais que eu disse que é permitido individualmente, ele passa a configurar a boca de urna. Da mesma forma, ali na fila de votação, se eu estou manifestando de forma muito incisiva a minha opção de voto, tentando influenciar os demais eleitores, também configura o crime de boca de urna, você vai assinar um TCO e vai responder perante a justiça eleitoral por essa prática. Teve muita gente que não votou no primeiro turno e aí fica aquela dúvida, voto ou não voto no segundo? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Cada turno é uma eleição. Sim. O que acontece é quando o eleitor, ele deixa de votar por três eleições sucessivas, por exemplo, eleição de 2020, primeiro e segundo turno, não votei. Eleição de 2022, primeiro turno, não votei. Eu acumulei três eleições sem ter votado. Aí há a suspensão do título de eleitor. Agora, se você só não votou no primeiro turno, não tem nenhum problema, você pode votar no segundo turno e não vai ter nenhuma restrição. Doutor, tem uma dúvida também de muita gente que é sobre levar que documentação, né? Tem muita gente que acha que só com o título é possível votar, mas não é bem assim, né? Inclusive, hoje, nos tempos modernos da comunicação, a gente pode levar, inclusive, o celular, né? Que não pode entrar na cabine, mas ele serve com o e-título para votação, né? Sim. O documento que legitima o eleitor a votar é qualquer documento oficial com foto. Então, pode ser o RG, pode ser a CNH, pode ser a carteira de trabalho, pode ser um passaporte. Então, qualquer documento com foto, ele autoriza o eleitor a votar. O ideal é que você baixe o e-título e o e-título, para quem já fez o recadastramento biométrico, tem a foto e somente com o e-título no seu celular você consegue ter acesso ao local de votação. Vandir, uma coisa importante é que amanhã os ônibus do transporte coletivo serão gratuitos em toda a região metropolitana aqui de Goiânia. O anúncio foi feito pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC, que atendeu uma recomendação do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, para garantir acesso da população às sessões eleitorais. A catraca será livre para todos os usuários. A CMTC informou ainda que a escala de ônibus será a de domingo, nos domingos normais, e vai reservar 33 veículos extras, caso seja necessário colocá-los em uso no primeiro dia da votação. A CMTC registrou pouco mais de 87 mil usuários no transporte coletivo. É uma medida interessante que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, porque isso ajuda muita gente, Vandir, que não tem condições de se transportar, pode estar chovendo amanhã, e com ônibus de graça o eleitor cumpre com mais tranquilidade o seu direito, a sua obrigação de votar. Sem dúvida. O custo de uma família, vamos colocar aí, de três pessoas se deslocar para votar, pode impactar no orçamento, inclusive, da comida do mês. Então, a possibilidade de ter o transporte gratuito democratiza o acesso ao exercício do voto e faz com que as pessoas de mais baixa renda também possam exercer o direito de sufrágio, sem onerar o orçamento da família. Lembrando aqui, Vandir, para a gente encerrar, que o policiamento do Estado também foi reforçado. São cerca de 5 mil policiais militares que vão atuar, em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com a Rodoviária Federal, tudo isso para poder a gente evitar problemas aí durante a votação. Mas é aquela história, que o eleitor, que o cidadão, que todos nós, façamos o que a gente fez no primeiro turno, uma eleição tranquila, pacífica, apesar desse acirramento dos ânimos que a gente percebe aí em muitos eventos, né? É, o que a gente precisa entender é que a eleição é a grande festa da democracia e nenhuma festa é boa quando acaba com briga, né? Então, que a gente tenha as nossas posições políticas, as nossas paixões eleitorais, o nosso posicionamento ideológico, mas que a gente não perca os rumos do que, efetivamente, deve ser uma eleição. Uma eleição em paz, com segurança e acatando aquilo que a maioria vai escolher no final da tarde de amanhã. É isso, tomara que seja assim. Se você ainda tem alguma dúvida, você pode recorrer também ao teleeleitoral, que é o número 148 do Tribunal Regional Eleitoral. Vai funcionar, está funcionando, aliás, hoje em regime de plantão, das 7 da manhã até as 7 da noite e amanhã também vai funcionar, das 7 da manhã às 7 horas da noite, com 70 atendentes para tirar qualquer dúvida que, porventura, você tiver. Muito obrigado pela ajuda do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Uma boa tarde e bom voto para todos nós. Muito obrigado. É sempre uma alegria.